Se você cair, ele te levanta E se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é Deus de ontem, de agora Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravesse o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou naquela paragueia Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Ou agora nas asas do vento Pois a vitória é tua, é tua